Eu acho que a minha equipa tem que ser mais competente ainda do que fui, acredito que poderá ser, porque hoje não foi suficiente para podermos ganhar. Em relação aos árbitros, vou manter a minha linha de pensamento naquilo que é o comentário que possam fazer ou não. Eu acho que os árbitros precisam de paz, mais uma vez, precisam de espaço, precisam de sossego e precisam que nós acreditamos neles. E eu vou acreditar, já vos disse que eu nunca vou vir para aqui e dizer quando vou ser beneficiado ou não, nem vou dizer quando foi prostitucado ou não. Vou manter até conseguir-me conter nesse tipo ou nesse alinhamento em termos de mensagem, que eu acho que é necessário para o nosso futebol. Acho que vamos ganhar mais, acho que há muita quesilha, há muita conversa em relação a isso. O árbitro fez o trabalho dele, os sete minutos foi aquilo que ele achou que tinha que dar. Nós também podíamos ter marcado o 2-1, provavelmente. Os sete minutos é dado para ambas as equipas. Por isso, é uma questão de respeitar aquilo que são as decisões da equipa de árbitro. Obrigado. 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 Obrigado.